O termo que a gente vai estudar nesse vídeo é Squeezy Page. Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais esse vídeo do seu glossário do curso de Marketing Digital, do curso em vídeo, totalmente patrocinado pela Hostnet Hospedagem de Sites. E nesse verbete, o que eu vim falar aqui pra você é sobre Squeezy Page e também te explicar a diferença entre Squeezy Page e Landing Page, o que muita gente se confunde com esse conceito. E se por acaso você não sabe nem o que é Landing Page, eu recomendo que você assista o nosso vídeo do verbete de Landing Page, que tá aqui em cima, no izinho de interatividade, ou diretamente na nossa playlist de glossário dentro do YouTube, ou então no site cursoemvideo.com, lá dentro do curso de Marketing Digital, já estão organizados todos os verbetes pra você. E mais uma vez, eu vou utilizar o site da Hostnet como exemplo pra te mostrar o que é uma Squeezy Page. Eu estou aqui na página principal ou homepage da Hostnet e vou clicar em uma call to action que tá bem aqui em cima na esquerda, seja um franqueado. Vou clicar aqui em cima e vou ser desviado diretamente pra essa página que explica mais sobre a franquia Hostnet. E se você é um profissional da web ou um empreendedor e quer começar o seu negócio através de uma franquia, dá uma olhada aqui na proposta da Hostnet, porque você pode ser uma das franquias da Hostnet espalhadas pelo Brasil. O valor de entrada é bem convidativo e a empresa fornece total treinamento, integração completa de pagamentos e um atendimento personalizado, onde você pode aprender tudo e oferecer o melhor serviço pro seu cliente. Mas vamos ali. Eu tô aqui na página de franquia, ele vai começar a ler aqui algumas informações e tudo mais, e você vai ver logo em seguida, cadastre-se pra ser informado sobre o lançamento dos planos de franquia. E aí você vai colocar aqui seu nome, seu sobrenome e o seu e-mail. Esse é exatamente o objetivo de uma Squeezie Page. É capturar as informações básicas de contato, normalmente oferecendo algo em troca, seja um e-book, um vídeo, ou até mesmo a continuidade do conteúdo que a pessoa está lendo. E aí se você tá se perguntando, tá, mas Guanabara, uma landing page não pode fazer isso? Sim, uma landing page pode ser uma Squeezie Page. Se o objetivo da sua landing page for capturar leads, for capturar o contato das pessoas, ela é também uma Squeezie Page. Mas eu não posso de maneira nenhuma dizer que toda landing page é uma Squeezie Page, porque esse nem sempre é o objetivo de uma landing page. Eu espero que você tenha compreendido a diferença entre os dois termos, e se você ainda não assistiu o vídeo sobre landing page, recomendo que você faça isso agora, e se ficar alguma dúvida depois, volte aqui e assista esse vídeo de Squeezie Page novamente. Não se esqueça também de acessar as nossas playlists totalmente organizadas para você, onde você pode acessar as nossas aulas de marketing digital, que estão andando semanalmente, e também o nosso glossário, com muitos termos e verbetes explicados com esse jeitinho que eu faço para você. Acesse também o nosso site, que é cursoemvideo.com, e não deixe também de assinar o canal e habilitar as notificações para que você fique sempre atualizado com os nossos cursos.